Eu vou ter de backbeat pra manter a pulsação Como um mutante buscando sempre a inovação Não importa o lugar, sem sua convicção Cativante com o lema, liberdade na criação A velocidade agora não é a única missão Atitude e ação permanecem em primeira provisão Vamos lá, chega mais Vamos lá, chega mais Vamos lá, chega mais Vamos lá, chega mais Rock é liberdade, rock é visão Rock é energia, rock é conexão Rock é atitude, rock é união Rock é visceral, rock é revolução Dizem que está velho, sem qualquer afirmação Imagina cedo a todo instante, mantendo sua ligação Lá nos do dia dando a voz pra cada nova geração Cativante com o lema, liberdade na criação A velocidade agora não é a única missão Atitude e ação permanecem em primeira provisão Vamos lá, chega mais Rock é liberdade, rock é visão Rock é energia, rock é conexão Rock é atitude, rock é união Rock é visceral, rock é evolução E as origens e nos cantos Nos bares e nos pecos Dos altos e baixos, das garagens e estádias O espírito é jovem, a escrava é o único meio De se manter vivo e mostrar a que veio E fiz um mentiré com sua melodia E mensagem florescendo em todos os cantos Desse universo, na vanguarda do underground Ao mainstream, cantado em todas as línguas E seus dialetos Rock é liberdade, rock é visão Rock é energia, rock é conexão Rock é atitude, rock é união Rock é lucerão, rock é revolução Oh 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 Fecho os meus olhos e tento Relaxar minha mente Os dias parecem eternos As horas passam lentamente O tempo que não volta mais Um vazio de vida renascente Quando parecia tudo tão exato Mudou de forma De repente eu vi você Eu vi você Tô prato mas ao mesmo tempo Tão longe Preciso te conhecer E saber o seu nome De bar em bar a cada gole um bilhar Eu não consigo ganhar Faço uma aposta Descubro o meu vício Encontro a razão de ser ou estar Desejo mais simples Embora completo De longe o caminho Tento encontrar Velhos amigos Sempre por perto Certamente tenho Com o que encontrar Eu vi você Eu vi você Tão perto mas ao mesmo tempo Tão longe Preciso te conhecer E saber o seu nome Descubro o seu conhecimento Talvez eu nunca mais a veja Se tiver a chance, não vou desperdiçar Talvez seja o que você deseja Não pense muito, pois isso pode te secar Eu vi você Eu vi você Tô perto, mas ao mesmo tempo tão longe Preciso te conhecer E saber o seu nome Tô perto, mas ao mesmo tempo tão longe Preciso te conhecer E saber o seu nome E saber o seu nome Pela manhã tão cedo eu vou trabalhar Se com um passo algum conspire me atrapalhar Mas meu caminho é certo, não posso mais parar Fim de semana na praia com o sol de rechão Tentas pessoas, tentas vidas, vejo circular É real, eu sou um desfocavar Onde te encontro, por favor Eu quero te encontrar Qual seu caminho lá no fim Eu quero te encontrar Onde te encontro, por favor Eu quero te encontrar Se por isso já não tem Tento Rescatar Se por acaso alguém me duvida Estou presente, te convido a continuar Mais quantas vezes por aqui Te vi passar Assim que eu parto com o olhar difícil de recusar A vida é sempre que não pode esperar Mas as pessoas que insistem em complicar Onde te encontro, por favor Eu quero te encontrar Qual seu caminho lá no fim Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Onde te encontro, por favor Eu quero te encontrar Circo e vício já não tem como escapar Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Por seu caminho lá no fim Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Qual seu caminho lá no fim Eu quero te encontrar E quem tem como escapar Eu quero te encontrar Escapou! Dinheiro emprestado, sujo ou lavado Esquema de corrupção, lar o senado Dinheiro roubado, do povo é errado Se tem uma fraude, ninguém é culpado Ganho pessoal num ato ilegal Lucro fácil não precisa de manual O poder de poucos está no mental Simpático, às vezes uso social Tudo tem seu preço É a sua vida, a sua sorte Pra tudo se tem um jeito Menos pro pessimista ou pra morte Dinheiro perdido tem seu dono Se não é ou não sou, vai viver o sono Dinheiro suado, dividido estimado Quanto mais se ganha, mais valorizado Ganho pessoal num ato ilegal Lucro fácil não precisa de manual O poder de poucos está no mental Simpático, às vezes uso social Tudo tem seu dono Tudo tem seu preço É a sua vida, a sua sorte Pra tudo se tem um jeito Menos pro pessimista ou pra morte Tudo tem seu preço Tudo tem seu preço Tudo tem seu preço É a sua vida, a sua sorte Pra tudo se tem um jeito Menos pro pessimista ou pra morte A ocasião faz o ladrão O de novo é a questão O poder é a sua invenção Se deixou levar Para o humildão Dinheiro emprestado Sujo ou lavado Esquerda de corrupção E arma ou senado Dinheiro roubado Do povo é errado Se tem uma fraude Ninguém roubado Dinheiro perdido Tem seu golo Se não é o seu Vai perder um sonho Dinheiro suado Dividido e estimado Quanto mais se ganha Mais valorizado Tudo tem seu preço É a sua vida A sua vida, a sua sorte Pra tudo se tem um jeito Menos pro pessimista Eu pra morte Mundo o que a sua vida Amade Mundo o que a sua vida A sua vida Teja na sua vida Mundo o que a sua vida Mundo o que a sua vida Alguns dizem que são gênios Outros que faltam para o fuso Será que existe algum alfórum no lar? Ou alguns é só um fuso Mundo à frente do seu tempo Planeja o presente e o seu futuro Não leva a vida como o passatempo Nem fica apontado num lugar seguro O que as pessoas vão pensar? Isso realmente não vai importar Não Sua ideia principal é fazer aquilo Que tem vontade sem ter que se explicar Mundo é dos loucos, meu bem Mas tente entender E isso vem aos poucos, eu sei Não vai te arrepender O medo de controlar não é bem isso Que alguns pretendem ser Apenas foi por vontade própria O que eu peguei nação para fazer Um sentimento tão inevitável Que nasceu em sua trajetória A consequência que vai sair da vida O que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão pensar? Não Não Sua ideia principal é fazer aquilo Que tem vontade sem ter que se explicar O medo é dos loucos, meu bem Não E isso vem aos poucos, eu sei Não vai te arrepender O que o mundo é dos loucos, meu bem Não tem te arrepender Não Isso vem aos poucos, eu sei Não vai te arrepender Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.